Eu sou o Mário Soltos e é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Deve Soltinho. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre carreira em tecnologia, algumas ações técnicas e passo a passo que pode te ajudar a dar os seus próximos passos na carreira, coisas que você talvez nem sabia. Bora ver? E você não pode esquecer de passar a GoPro em cima do negócio que mede quando está com a sua corrida no táxi em cima do botão de like e se inscrever aqui do canal para fortalecer aqui a firma e ajudar o canal a continuar crescendo. E sim, hoje eu estou aqui extremamente orgulhoso de trazer para vocês um projeto que eu estou trabalhando nos últimos meses aqui, que é o techguide.sh, esse projeto maravilhoso aqui, que foi encabeçado ali pelo Grupo Alura, o pessoal da FIAP, da PM3, para trazer justamente isso aqui, um guia de carreira dos possíveis caminhos para você seguir na carreira de tecnologia. Então, tem desde o front-end básico até o front-end React.js, o front-end Angular. Se você clicar aqui na parte do front, por exemplo, você consegue ver que ele traz bastante aquela pegada do DevT, que eu trago muito aqui do canal. Então, por exemplo, você me vê falando de HTML, CSS, JavaScript, até com uma certa profundidade, mas eu também trago alguns aspectos de design, de design systems, como que a gente pode trabalhar com isso e tudo mais. E o mais legal de todo esse conteúdo aqui, que o pessoal da Alura fez essa curadoria inicial, e que eles querem essa contribuição também, é que tem muito conteúdo. Então, tem artigo, tem podcast, tem conteúdo. Você pode pegar isso aqui e começar a estudar realmente para entrar na área de tecnologia, para começar a dar seus primeiros passos. Tem muita coisa legal aqui. E eu gostei do como você encaixou, né? Porque, por exemplo, o front-end, ele reduziu muito a base de front aqui, né? Mas quando ele fala de HTTP e fundamentos, você vê que ele puxa a perninha um pouquinho para o lado aqui do que seria coisa de back-end, mas que também faz parte do que o front-end deveria saber. Então, eu achei muito massa aqui, ó. Tem esse vídeo aqui do Fabiano Lemus aqui, que fala das requisições HTTP, GET, POST, PUT, PAT, DELETE. Então, tem um conteúdo legal aqui, ó. Não só vídeo do YouTube, mas também tem link para MDN aqui, ó. Então, acho que o mais legal desse guia é que tudo aquilo que eu acredito e passo para vocês está representado aqui, de certa forma. E não só isso, né? Eu queria fazer também um vídeo trazendo um pouco até de coisas técnicas legais que tem aqui nesse projeto, né? Então, por exemplo, inicialmente aqui você tem toda essa parte das carreiras. Então, eu mostrei de front, mas você quer fazer um pouquinho mais de análise de dados, ciência de dados. Tem também aqui, ó. Então, você pode dar uma olhada aqui, ó. Tem a descrição do nível, né? Então, ó, pô, você está começando? Esse é o nível 1. Está se aprimorando? Vai aqui para o nível 2. E como ele pega o lance do deve ter, ele pega um pouquinho essa parte de business of skills, mas ele não se aprofunda tanto. Pode ser que no seu caso você queira se aprofundar e tudo mais. Mas aqui ele tenta dar uma base mais abrangente para você conseguir fazer o seu caso, o seu caso, a sua carreira aí no caso, né? Então, o projeto é relativamente novo. Então, convido que você deu uma estrela aqui no GitHub, ó, culminou da minha estrela exatamente no momento do vídeo aqui. Ele teve uma inspiração forte lá no roadmap SH, mas o ponto legal dele aqui é que ele é gerado a partir de código. E eu me perdi nas minhas abas aqui. Não achei de novo. Então, por ele ser gerado a partir de código, se eu abrir aqui a parte de front-end e eu abrir aqui, ó, o inspect, e eu redimensionar a minha tela, ele vai estar aqui no seu celular. Então, você vai poder compartilhar o link com as pessoas que você quer pegar um pouco da sua história de carreira aí, quer passar suas ideias. Todos os cards aqui, eles também abrem na versão do celular. Tem conteúdo da Lura, tem conteúdo mais aberto. Enfim, tem conteúdo de um monte de canto aqui. Tá muito legal realmente a proposta de como ficou isso aqui. E pra ele ficar dinâmico e funcionar desse jeito aqui, é uma parte muito doida, né? Porque, por exemplo, a gente tem a home. Dentro da home, a gente tem cada carreira. E dentro de cada carreira, cada sub-item aqui também vira uma URL. E foi muito massa que, pra conseguir montar essa estrutura, a gente tem tudo estático. Então, são só arquivos, não tem banco de dados aqui. O banco de dados, ó, é essa faixinha data aqui, onde dentro da parte de guides, a gente tem cada guia de carreira. Então, eu tenho aqui C Sharp, Front-End, Java e tudo mais. Enquanto que, pra sustentar cada um desses guias aqui, ó, eu vou até abrir o de front. Cada um desses blocos que tem aqui, ó, na expertise, por exemplo, do Junior, né? Seria, talvez, esse nível 1 de profundidade aqui. Cada um desses títulos aqui aponta pra um outro arquivo que tá nessa faixinha de blocos aqui. São mais de 300 blocos. O pessoal fez uma curadoria imensa pra conseguir chegar nisso aqui. Foi um trampo muito, muito, muito massa mesmo. Pegando muito conteúdo da comunidade. Coisa que já existe. Enfim, muita coisa mesmo, assim. Fiquei bem feliz de ver todo o resultado do trampo gerado aqui. E o mais legal foi que, pra fazer tudo isso, a gente usou o Next.js. E aqui o Next.js brilhou, né? Porque, olha só que bacana. Eu botei o projeto pra rodar aqui na minha máquina. Então, o que ele tem aqui, ó? Se eu abrir aqui o localhost 3000, ele abriu. Pra conseguir fazer todos aqueles arquivos virarem as páginas, eu tenho queries do GraphQL que montam isso aqui. Então, tem aqui, ó. Se você fechar aqui o projeto e vier na pastinha Source e você vier aqui, por exemplo, na parte de telas, ó. Você vê que cada tela tem a sua query. Então, a Home, ele precisa pegar todos os guias, mas dos guias, pra fazer aquelas caixinhas iniciais, ele só precisa do Name e da Slug. E já foi pensado também o suporte pra fazer em inglês. Então, pra escalar o projeto, crescer pra outros países aí e tudo mais. Pra parte dos caminhos, tem aqui mais queries também. E ele tem aqui, né, ó. Todos os paths pra um bloco ativo. Todos os paths pra by Slug. Então, tem várias coisinhas que foram colocadas aqui que entram um pouco mais na regra de negócio, como foi feito. Mas nessa parte da descrição aqui, ó. De como pegar cada uma das coisas. Só foi possível porque eu peguei essa cassetada de arquivo aqui e usando aquela feature de lâmbidas do Next.js, ó. Então, se eu abrir aqui, ó. Barra API, barra GraphQL. Você consegue ver que é possível fazer aqui uma busca. Eu vou até apagar isso aqui, deixar só uma busca direta. É, pra conseguir, via código, né, o front-end, conseguir esses aqueles ilhares de arquivos, eu monto eles numa lâmbida em tempo de desenvolvimento. Na hora que eu build o projeto, que eu vou gerar ele, pra versão de produção aqui, né, ele acessa essa lâmbida em tempo de build. Na minha máquina aqui, ó. Então, se eu parar ela, vir aqui, ó. Yarn Build. Ele começa a fazer todo o processo de gerar cada uma das páginas, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Gerar todos os arquivos. E num tempo relativamente curto aqui, né. Enquanto eu vou explicando, ele vai rodando. Se eu não me engano, o build hoje tem aqui, ó. 305 páginas. O que inclui, de novo, né, as da Home. Cada subtópico aqui, ó. Você consegue compartilhar o modal já aberto. Então, se você curtiu algum subtópico, por exemplo, Clean Code. Putz, quero mandar coisa de Clean Code pra alguém, ó. Quando eu fechar aqui a aba, abrir uma nova e colar, ele já vai vir com o modal aberto. Então, a pessoa não vai nem se preocupar em clicar. Ela só vai voltar aqui e ver o resto das coisas, o resto das outras oportunidades que tem aqui, pra eu aprender também. Cada ponta aqui é um quadrado, né. Então, a gente se expande, enfim. Tem as páginas, tem aqui coisa de Solid, enfim. Tem muita coisa. Essa parte mais da inscrição, o pessoal tá incrementando. Então, tem gente que tá com unidade já, trazendo conteúdo novo. Você que tá aqui pode sugerir. Inclusive, eu quero saber, o que você mudaria no projeto? O que você colocaria? O próprio Paulo, o dono da Lura, o CEO da Lura, ele veio aqui, ó, e já abriu aqui uma eixo dele aqui, ó. Porque a ideia é conseguir exportar isso aqui pro Google Docs. Eu tô pensando até em fazer um vídeo disso aqui, e trazer pra vocês. Ou se você conseguir achar um jeito de exportar o conteúdo pro Google Docs. Enfim, tem forma de fazer isso aí. Inicialmente aqui, ó, você pode ver também que ele já gerou todas as páginas. O tempo total foi 78 segundos aqui. E você vê que tem várias páginas aqui que elas demoraram mais tempo pra buildar. Isso aqui é um conteúdo que eu quero trazer também, né. Aproveitar esse projeto e trazer essas partes de melhoria de performance. É a gente começar a trabalhar com essa parte de page speed. Que hoje, eu queria trazer mais esse conteúdo pra vocês, mas eu acabo trabalhando em muita coisa interna, muita coisa privada. E no open source é mais fácil de trazer com dados reais. Porque é um projeto com 300 a 5 páginas. Então, como cada otimização que eu faço nessas páginas que tem aqui desse projeto vão impactar a escala dele. Como que essa arquitetura que eu fiz aqui de pastas influenciou pro projeto ser mais rápido ou mais devagar. Muitas coisas que eu trouxe aqui no canal estão aqui. Então, como que eu organizei a pasta components, o que são os patterns, toda a parte de tema aqui, a parte do estilo global dele, enfim. Tem bastante coisa legal que dá pra trazer e que eu vou usar sim muito esse projeto daqui pra frente pra trazer mais exemplos pra vocês. Pra você que gosta aqui do conteúdo que eu trago. Por ora, eu gostaria de pedir de novo o que você mudaria, o que você faria diferente, o que você adicionaria. Deixo o convite também pra você abrir aqui o Read Me Lê, trazer a sua contribuição a você mesmo, manda bala aqui. Tem bastante coisa legal, bastante guia, coisa que o pessoal quer fazer. Gostaria de agora me despedir aqui, né? Reforçar aqui, ó, pra você passar a sua GoPro no lugar do bagulho de cobrar do taxista que eu esqueci completamente o nome, acho que é taxímetro, né? Produção, é taxímetro? É taxímetro. E eu troco a GoPro aqui justamente porque em breve vai rolar a Dev Dinner's Conf e eu vou tentar fazer uma cobertura do evento. Então vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo mais ao vivo. Eu vou trazer aqui no canal, talvez saiba na próxima semana, talvez na outra, quem sabe? Mas enfim, eu tô muito empolgado pra fazer esse vídeo aqui e me traga nos comentários se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo no canal, enfim. Cobertura de evento é um tipo de vídeo que eu sempre quis fazer e agora vai virar realidade. Então a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Valeu e fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí